A Secretaria de Defesa Social realizou uma ação para inspecionar as motocicletas gratuitamente na antiga Estação Mogiana, em frente à Secretaria de Turismo. A iniciativa contou também com um bate-papo com os motociclistas sobre segurança no trânsito. A gente oferece aqui, para quem faz, recebe as orientações, a inspeção veicular, que são 21 itens, mas na verdade a gente quer esse tempo para conversar com as pessoas, e para tentar conscientizar da segurança, para falar para o motorista que quando o sinal está fechado, que ele pode ir reduzindo e indo mais devagar, porque pode ter um pedestre que está atravessando entre os carros, pedir para que ele sempre faça a ultrapassagem no lugar correto, pedir para que ele ande na mão dele. A psicóloga do Demutran ressaltou a importância da orientação aos condutores. A nossa ação é voltada para as motos, uma vez que o acidente na moto é muito mais severo, sempre acontece alguma lesão, sempre é preciso levar pessoas para o hospital. Então, para minimizar os impactos, a gente quer falar com cada motociclista. Então a intenção aqui é o nosso trabalho de formiguinha ser multiplicador. E na parte da inspeção, o mecânico Adriano Paína checava itens importantes para a segurança do motociclista. A gente está fazendo, na verdade, uma checagem de 21 itens, que é corrente de transmissão, pneu dianteiro, pneu traseiro, as luzes de freio, seta, farol alto, farol baixo, essas coisas que mais de segurança, né? Segundo ele, os itens que mais dão problema são luz de freio e o farol dianteiro. Farol alto, farol baixo, tem muito, moto dá muito problema de queimar farol baixo, por causa de ficar muito tempo aceso, que acende direto, né? Freio também, que é muito importante na moto, às vezes o cara pisa no freio, o freio não está funcionando, a luz. O Rinaldo aprovou a iniciativa e disse que ações como esta são fundamentais na busca por um trânsito mais seguro. É igual ela falou, para a gente andar mais devagar, prestar atenção mais nos pedestres e cuidar para todo mundo sair bem no final, né?